Quais as perspectivas para o retorno das atividades presenciais na UFSM? E como a Universidade define as medidas de prevenção contra a Covid-19 e controle do contágio? No TV Campus Entrevista de hoje, a gente recebe um dos membros da Comissão de Biossegurança da UFSM, órgão que orienta a comunidade acadêmica sobre as normas de segurança para o funcionamento da Universidade nesse momento. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Nesse episódio, conversamos com Gustavo Prestes de Lima, do Núcleo de Segurança do Trabalho e membro da Comissão de Biossegurança da UFSM. Olá, Gustavo, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e a oportunidade. Espero contribuir bastante com o programa e com as informações que forem necessárias. Gustavo, para a gente começar, nesse momento, qual é a situação de controle epidemiológico na UFSM, em Santa Maria e nas regiões dos demais campi? Hoje a gente vem trabalhando num contexto bem dinâmico, porque as situações mudam constantemente, então a gente tem que estar trabalhando de forma bem permanente e bem dinâmica. Então a gente vem trabalhando não somente com os órgãos internos da universidade, mas também com órgãos que estão mais ligados às entidades municipais, o governo, a Secretaria de Saúde e outros órgãos que também tratam o tema com a mesma seriedade que a gente vem tratando dentro da instituição. Então nós, como Comissão de Biossegurança, que é a comissão que eu faço parte hoje, a qual eu estou aqui representando, a gente vem mantendo um contato permanente com essas entidades, buscando trabalhar assim conforme os cenários vêm se apresentando. Então a gente, diariamente, analisamos as estatísticas, os dados que são fornecidos pelo governo do estado, pelos municípios, pela Secretaria de Saúde, e aí a gente vem trabalhando nesses moldes aí para tentar adaptar aquilo que nós temos hoje com relação a protocolos, com relação a normas de segurança, a essas novas realidades. Então a gente vem num caminho, digamos assim, numa reta final, onde a gente tem visto muitas melhorias em números, em estatísticas relacionadas à pandemia, aonde a gente já entra numa fase mais voltada às questões relativas ao retorno. Mas com relação à situação da pandemia dentro da instituição, o trabalho vem sendo realizado. A gente teve, alguns dias atrás, uma campanha exclusiva para funcionários dos órgãos de ensino, das instituições de ensino. Conforme os números que foram obtidos aí, a gente teve, em média, algo em torno de 90% do público-alvo vacinado já com essa primeira dose durante essa campanha. Então a gente vem analisando esses números e vem constatando aquelas melhorias que normalmente a gente vê também fora da comunidade acadêmica. Então o cenário hoje, ele se apresenta mais ou menos dessa forma, com que a gente possa já estar iniciando alguns trabalhos relacionados a um retorno, não só nos cursos da área da saúde que já retornaram, mas também com algumas atividades administrativas, com algumas coisas que já podem ser criados, protocolos, para que sejam aprovados e aí, eventualmente, se inicia esse processo de retorno. Então é um cenário bastante favorável, digamos assim, perto de situações anteriores, aos quais a gente já constatou, já trabalhou e também atualizou nossas normas, nossos procedimentos com esses dados. Então é uma situação que vem se apresentando assim, de forma, digamos, não satisfatória, porque não é realmente os dados que a gente espera obter, mas é uma situação um pouco mais tranquila com relação ao que nós tínhamos já anteriormente. Então, permanentemente a gente vem trabalhando, analisando esses dados diariamente, durante a semana, nas nossas reuniões, para que a gente possa estar tomando certas decisões, atualizando certos protocolos, em conjunto com os órgãos do governo, com outras entidades, com o próprio COE da universidade, com o COE municipal e assim por diante. Então, hoje o cenário é amplamente favorável a essa tomada de decisões perto do que nós tínhamos há algum tempo atrás. E como ocorreu a evolução e adaptação dos protocolos de biossegurança desde o início da pandemia até agora? Por volta de junho de 2020, quando o cenário se apresentou de forma mais crítica, que a gente, que a instituição, levantou a necessidade de se iniciar debates relacionados ao tema, foi criada, através de uma portaria, a Comissão de Biossegurança. Então, a Comissão de Biossegurança é uma equipe multidisciplinar, formada por diversos profissionais, servidores, professores, técnicos, das mais diversas áreas dentro da universidade, que entraram na comissão com o propósito de debater o tema e também de criar certos protocolos, certas normas, divulgação de materiais, de informações que até então não se tinha muitas a respeito. Então, a Comissão de Biossegurança foi criada unicamente com esse propósito. A gente, no começo, obviamente, não tratava nada relacionado a um eventual retorno. As informações que se tinham ainda eram muito pequenas em termos do cenário como um todo, da pandemia, do próprio contágio e assim por diante. Então, a Comissão de Biossegurança, ela se formou com esse intuito de divulgar informações a respeito do contágio, da prevenção, das formas de controle e assim por diante. Então, a evolução desses protocolos se deu basicamente da seguinte forma. Nós criamos, primeiramente, o chamado Manual de Biossegurança. O manual, ele trazia regras gerais para toda a comunidade acadêmica, desde os trabalhos nas rotinas administrativas, como no trajeto dentro para a instituição, no dia a dia em geral. Todas aquelas recomendações que nós já entravam no nosso conhecimento, seja sobre higienização, sobre protocolos de sanitização de ambientes, aglomerações e assim por diante. Então, o Manual de Biossegurança, ele seria, assim, basicamente o documento mestre, né, dos nossos protocolos. Então, ele é um documento que traz, em caráter geral, as recomendações para toda a comunidade acadêmica, sem exceção. Ele não entra especificamente, assim, em certas características de departamentos, de centros de ensino. Isso vem posteriormente. Mas o manual, ele foi o documento mestre. A partir daí, claro que, com todas as modificações que nós tivemos, né, com toda a dinâmica do processo pandêmico, né, a gente veio fazendo gradativamente inúmeras revisões nesse manual. A partir do manual, a gente levantou a necessidade de trabalhar em alguns temas mais específicos, né, que ficariam externos a esse documento. A gente criou também, né, as chamadas instruções normativas, né, que cada uma delas trata um tema em específico. Então, foram criadas instruções, por exemplo, para higienização e sanitização de ambientes, né, com certas periodicidades, a forma que os ambientes deveriam ser higienizados. Esses documentos também, eles passam por permanente revisão, porque o processo é bem dinâmico, né, as normas externas, as quais a gente segue, elas também são permanentemente revisadas, né, então a gente tem que estar trabalhando de forma permanente na revisão desses documentos. Então, esse processo, ele se veio, né, a partir do levantamento dessa necessidade. A gente precisa divulgar o máximo de informações possível para toda a comunidade acadêmica, alunos, professores, técnicos, né, a respeito daquilo que vem se apresentando, né, que a gente vem recebendo dos órgãos externos e fazer com que essa informação chegue até essa comunidade. Outra evolução também que se apresentou foi a questão dos cartazes, né, os cartazes, os padrões de cartazes que foram estabelecidos pela comissão tinham, assim, como objetivo levar informação para aquelas pessoas que não tinham acesso a esses documentos internos, né, da nossa gestão. Pessoas que, eventualmente, viessem a acessar o campus, viessem a realizar algum tipo de atividade ou um simples acesso, né, e que não tinham acesso a essas informações dos nossos documentos internos. Então, o padrão de cartazes também foi criado, foram distribuídos pelos prédios, né, pelos mais diversos prédios da universidade, por inúmeros locais, né, onde se tinha a presença desse público-alvo. Essas pessoas que não fazem parte da nossa gestão. Então, esses protocolos hoje são, assim, o conjunto de documentos que nós temos, né, em termos de controle sanitário, em termos de regras e padrões a serem seguidos dentro da universidade. Depois, né, um pouco mais adiante do trabalho, nós levantamos a necessidade de adaptar esses documentos, que até então eram, em caráter geral, adaptar eles a uma realidade mais específica, né, que determinados centros apresentam, determinados locais da universidade apresentam, como laboratórios, como instituições hospitalares. Então, aí surgiu, né, a necessidade da criação das comissões setoriais, né, as chamadas comissões setoriais, né, que cada centro deveria estabelecer. Qual que era a função dessas comissões? Trabalhar em conjunto com a Comissão de Biossegurança, porém de forma específica, né, aos seus ambientes de trabalho. Pegar aquelas regras que nós tínhamos ali definido como regras em caráter geral e transformar isso num protocolo próprio, né, relacionado às atividades que são realizadas ali, aos ambientes, às rotinas, né, às características específicas desse local de trabalho. Então, hoje, né, num conjunto aí de normas e de procedimentos, as ferramentas mais importantes que foram definidas basicamente são essas, né, o Manual de Biossegurança, as instruções normativas, os cartazes informativos, alguns treinamentos, né, que durante esse período também foram realizados, por exemplo, quando foi criada a Instrução Normativa de Acesso aos Prédios, a gente realizou treinamentos específicos para os agentes de portaria, para que eles soubessem, né, orientar as pessoas a respeito de possíveis sintomas, medição de temperatura, para a gente ter a segurança, né, que eles estavam cumprindo o protocolo de forma correta. E aí, posteriormente, se juntou a esse grupo aí de ferramentas as comissões setoriais de biossegurança, né, que hoje desenvolvem um papel tão importante quanto a comissão geral de biossegurança, né, porque eles são esse elo de ligação entre a comissão geral, né, e aqueles ambientes aonde a gente não consegue visualizar de forma integral como que funcionam as rotinas, né. Então, basicamente, seria dessa forma, né, que a gente tem estruturado hoje esse controle sanitário. Gustavo, esses documentos estão disponíveis na internet? Sim, todos esses documentos, seja o manual de biossegurança, até o padrão de cartazes, as instruções normativas, né, sempre que eles passam pelo processo de revisão, né, de acordo com a alteração de normas externas, né, que são referência para a comissão, a gente insere eles no site da universidade e eles ficam disponíveis sempre com a última atualização, tá. Então, basta entrar lá que o pessoal vai ter acesso a essas informações sempre de forma atualizada. Gustavo, a partir desse semestre, alguns alunos voltaram presencialmente para as atividades práticas. Quais cursos foram esses que retornaram e quais protocolos de biossegurança são executados nesses casos? Os cursos que tiveram, né, autorização para retorno agora são aqueles cursos que, é importante a gente deixar claro, né, que tinham autorização para tal. Não se trata, assim, por exemplo, de determinado privilégio a certos cursos, né, isso é importante a gente deixar claro porque é uma situação que a gente permanentemente vem recebendo comentários a respeito, né. Então, não se trata de privilégio, se trata de cursos que receberam autorização de forma regulamentar para que pudessem retornar às suas atividades, tá. Então, o retorno desses cursos, eles estão vinculados à elaboração de certos protocolos, tá. Num primeiro momento, são exclusivamente os cursos da área da saúde, medicina, fisioterapia, farmácia, terapia ocupacional, odonto, fonoaudiologia, que são cursos, assim, ó, que hoje eles necessitam serem seguidos em frente para atender uma própria demanda da pandemia, né. Então, é uma necessidade do mercado que a gente coloque esses profissionais aí retornarem às suas atividades para que eles possam estar, eventualmente, contribuindo, né, no próprio controle epidemiológico. Esses são os cursos que receberam autorização para retorno, né, a partir desse semestre. Porém, sempre com certos protocolos elaborados, né, cada comissão deve elaborar um protocolo específico para retorno, aonde eles vão pegar todas essas informações que nós temos dentro desse conjunto de documentos, adaptarem às suas realidades, né, e aí eles vão poder retornar após esse documento passar por aprovação. Aprovação da comissão setorial, aprovação do próprio COE da universidade, né, a comissão de biossegurança sempre atua de forma a auxiliar na elaboração desses documentos. Então, se elabora um documento aonde se definem todas as regras que vão ser seguidas, né, durante esse retorno para evitar, né, que a gente tenha aí certos aumentos de contágio durante a realização. Então, esses alunos, os professores, os técnicos que trabalham, né, junto a esses cursos, eles, além da vacina, né, que todos eles receberam, eles trabalham hoje em turmas escalonadas, né, com o grupo reduzido de pessoas, eles usam certos equipamentos de proteção específicos, né, como a máscara facial N95, que tem uma proteção maior. Então, assim, o retorno, ele não foi feito de forma, sem um planejamento específico, né, tudo isso passou por uma análise a partir do momento em que foram liberadas, né, o reinício, a retomada dessas atividades, né, então partiu-se para a elaboração dos protocolos, né, dos documentos que vão, que vão tratar, né, as normas de biossegurança a serem seguidas, as regras, esse retorno, ele é de forma escalonada, então retornam agora aquelas turmas que estão prestes a realizar a formatura, prestes a concluir o curso, e aí, gradativamente, vem os semestres, né, anteriores, para finalizar, e assim por diante. Então, ele é um processo de retorno, assim, bem planejado, bem pensado, não é nada que seja feito, assim, somente por uma exigência regulamentar, ou nada do tipo, tá, então, são os cursos da área da saúde, mas com os protocolos bem definidos, bem claros, né, que devem ser seguidos aí por toda a comunidade envolvida nesse processo. E o que ainda deve ser adaptado para um retorno gradual e seguro das atividades presenciais na UFSM? Existe uma previsão para que isso ocorra? Olha, essa talvez seja a grande questão, né, a ser tratada, né, essa aí é uma pergunta que constantemente a gente vem recebendo, e que talvez seja a resposta que todo mundo deseja receber nesse momento, né, Mas, assim, ainda muitas coisas devem ser adaptadas, né, além de planejadas, devem ser adaptadas e executadas, tá, então, a gente vem partindo agora para um momento em que os protocolos de retorno, eles vão ser elaborados, né, pelos cursos, pelos departamentos, pelas áreas que venham a retornar, esse é o primeiro passo, o primeiro passo é a elaboração dos protocolos, né, dos planos de retorno que cada departamento ou cada centro, né, cada curso deve elaborar. A partir daí, esse plano de retorno, ele deve passar por uma aprovação, tá, essa aprovação, ela vai ser feita pelo COE, né, pelo COE da universidade, a Cebil entra como uma ferramenta de apoio técnico, né, de consultoria para auxiliar na elaboração desses planos, só para entrar num contexto ali agora, né, que eu comentei no início que existia o COE e a Cebil, né, agora a gente vem num momento, assim, em que por uma solicitação, né, do próprio reitor da universidade, a gente está trabalhando numa fusão dessas duas comissões, né, então, então, a Cebil hoje, né, ela vai se unir ao comitê, né, ao COE da instituição, para que nós tenhamos, assim, um grupo mais homogêneo, né, para poder analisar esses planos de retorno e trabalhar, basicamente, com os mesmos princípios, né, com as mesmas interpretações, com as mesmas ideias e aprovar esses planos de retorno. A partir da aprovação do plano de retorno, é necessário se adaptar, né, os ambientes de ensino, os ambientes de trabalho, a tudo aquilo que consta nesses documentos, né, então, isso envolve, em muitos casos, alterações de layout, né, envolve planejamento de aulas presenciais, envolve uma série de fatores que vão lá, no final, nos levar a cumprir aquilo que está descrito, né, o distanciamento controlado, a higienização e uma série de outras, de outras regras, né, que constam nos documentos. Basicamente, seria isso hoje que a gente precisaria iniciar para pensar posteriormente num retorno gradativo, né, com certeza, um retorno gradativo para os demais cursos, para os departamentos da instituição, então, a elaboração dos planos de retorno, a aprovação, a execução daquilo que consta nesses planos de retorno e, obviamente, também, né, o processo de vacinação, que esse aí, ele é fundamental, a gente sabe hoje, conforme que a gente vem analisando de números e de estatísticas, né, que é com a vacinação que a gente vai ter o controle sobre a pandemia, tá, então, hoje, você trabalha, assim, com relação à previsão de retorno com várias hipóteses, né, mas que nada que traga datas concretas, nada que traga um prazo concreto para retorno de toda a universidade. Nós trabalhamos hoje com várias opções que são permanentemente analisadas de acordo com o cenário, de acordo com as estatísticas, de acordo com as variantes, né, que vêm se apresentando, então, tudo isso é analisado. Uma das opções, por exemplo, seria a segunda dose, né, mais 14 dias para que, né, se conclua o processo de imunização e aí servidores, alunos e outros membros, né, todos os membros da comunidade acadêmica possam retornar. Mas, é sempre assim, hoje ainda é no campo das hipóteses, né, porque a gente sabe que tudo isso pode ter uma mudança significativa logo ali em frente, mas as opções hoje, elas são bem diversas, a gente vem trabalhando com várias opções de retorno, né, mas nada que nos traga hoje uma data, uma previsão certa para que você diga, ah, um dia tal, um mês tal, né, toda a comunidade acadêmica vai retornar às suas atividades normais. Isso hoje é, realmente é imprevisível, né, a gente não tem informações a respeito disso, né, então a gente vem trabalhando até mesmo junto com o próprio reitor da universidade, o professor Paulo Burma, né, vem dando apoio permanente para essas decisões que a comissão vem tomando, né, e em momento algum se estabelece, assim, um prazo específico. A gente sempre trabalha com a ideia de que analisar o cenário, analisar as condições, a estrutura da universidade e a partir daí se definir o momento em que se exista a melhor condição de segurança, né, e aí sim se estabelecer um prazo de retorno. Gustavo, você comentou sobre a vacinação de estudantes e servidores. Vocês acompanham esses dados? Existe uma estimativa ideal de pessoas imunizadas para um retorno das atividades? É, hoje a gente tem, assim, uma estimativa, é claro que tudo, assim, são valores próximos, né, a gente não tem nada muito real, seja em termos de vacinados hoje, seja em termos de infectados, a gente não consegue ter esse número, um número exato, né, mas na última campanha, a estimativa que se obteve aí conforme o acompanhamento que foi feito, é que em torno de 90% do público-alvo que você queria, né, a gente conseguiu atingir, algo em torno de 90% com a primeira dose, né, mas aí depois dentro da comunidade acadêmica, muitas pessoas tomam vacinas, né, em outros dias de campanha, né, em outros grupos, né, em outros públicos-alvo, né, que são definidos aí pela vacinação, então elas ocorrem externos à universidade, então é muito difícil da gente ter um número, uma estatística concreta, e também não se trabalha, assim, com um número exato, uma porcentagem X, né, de pessoas que sejam vacinadas para que se estabeleça um retorno, esse aí não é o critério exclusivo para um retorno, né, ela não é, assim, o fator decisivo para estabelecer um retorno, ela é importante, sem dúvida nenhuma, talvez seja, né, a ferramenta mais importante que vai nos conduzir aí a um possível retorno, mas ela não é o único, tá, então não posso dizer para ti, assim, não, com 60, com 70% da comunidade acadêmica, a gente já pode retornar, porque ele é apenas um fator nesse conjunto todo que é analisado aí, tá, a gente precisa trabalhar na análise, né, dessa estatística, mas também em outros cenários aí que também vão se apresentando conforme o andamento, né, então, assim, realmente não tem como dizer nem com relação a uma data específica para retorno, nem com relação a, a os critérios, né, únicos que vão ser utilizados para isso. Certo, Gustavo, então eu agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista, por a gente ter sanado várias dúvidas aí da comunidade acadêmica. Eu que agradeço a participação, agradeço não só em meu nome, mas em nome de toda a Comissão de Biossegurança, porque a gente sabe que é importante, né, divulgar o máximo de informações possíveis com relação a esse trabalho que vem sendo realizado, muitas vezes a gente sabe da dificuldade de ter um alcance, né, um alcance bom para essas informações que a gente vem gerindo dentro desse contexto, né, então eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído, me coloco à disposição como toda a Comissão de Biossegurança, né, para qualquer tipo de dúvida, questionamentos, sugestões, e aquilo que for mais interessante nesse contexto todo. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a atuação da Comissão de Biossegurança da UFSM para garantir um retorno gradual e seguro às atividades presenciais. A gente volta na próxima segunda, às 8 da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode ouvir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da UFSM. Até mais! Tchau!